Então gente, continuando aqui, dia do lixo bom aqui nos Estados Unidos, New Jersey, vou mostrar pra vocês aqui o que o pessoal geralmente põe na rua Sem cobrar nada, doação, são coisas extremamente boas, úteis, não é nada, vamos dizer assim, estragado, nem corroído, não, nada disso O que eles põem pra fora muitas vezes é tudo coisa realmente boa, que dá pra aproveitar Agora há pouco tinha um piano ali, vamos ver se ainda tá lá, vou mostrar pra vocês Aqui ó, tá lá, o piano tá lá na frente, vou lá pro próximo pra mostrar pra vocês Que hoje esse horário aqui o pessoal já passou tudo pra pegar, o que é lixo bom né Às vezes encosta caminhão, encosta caminhonete, tudo pra levar Mas é coisa assim surpreendente, tudo coisa nova Muitas vezes fogão, guarda-roupa, televisão, aqui em casa mesmo a gente já tem umas 3, 4 televisões daquelas gigantes Ó, lixo bom do outro lado, o pessoal para pra ver se é bom ou não E aqui só pra vocês terem uma ideia, ó Piano, ó gente Tem um piano Olha, doação, espelho Dá uma olhada nesse piano No Brasil não acontece isso não, né gente Aqui ó, eles deixam pra fora Tudo assim, é lixo bom que fala, né Eles deixam tudo na calçada Tudo no... Nas esquinas a gente já sabe que é free Ou às vezes eles deixam um bilhetinho, né Escrito free que a pessoa pode levar Brinquedinho de criança Tudo isso, sabe Às vezes você encontra a caixa de brinquedo assim, lacrada, sabe Ah lá, ali tem outro montinho, ó, na calçada Brinquedo também a gente encontra bastante Nossa, é coisa assim de bebê também Tá tudo quanto é lado Bebezinho é que nem recém-nascido Tem cadeirinha Tem andador Tem tudo, sabe Vou mostrar pra vocês o outro lado ali Na maioria das vezes as televisões tudo funcionam, gente Não é televisão caindo aos pedaços não É televisão boa Aqui, ó Televisão você encontra pra aqui quanto é lado Vou pegar aqui o outro lado Pra ver se a gente vê alguma coisa